Alô meu povo! Por aqui o Poeta dos Caminhoneiros. Essa é dedicada a todos os motoristas de caminhão nesse lindo evento do Brasil. Mais um fim de semana longe da minha família. Saudades do meu filho e da minha filha. O caminhão é minha casa, o quintal é o mundão. Sou apenas um simples chofé de caminhão. Transportando o progresso em troca de humilhação, mas com orgulho da minha profissão. Deus abençoe. Tamo junto. Passa em sua casa e eu tô sem dinheiro. Mesmo assim vão me divertir. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Só de casa lisa e volta a beba. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Se tem cachaça pode chamar que eu bebo. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Sai de casa lisa e volta a beba. Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu. Se tem cachaça pode chamar que eu bebo. Ai, 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 ai É sexta-feira que fala A galera mete o hashtag e partiu balada E eu tô sem fazer nada Recebi um zap em dez minutos, passei em sua casa E eu tô sem dinheiro, mesmo assim vou me divertir Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Sai de casa, lisa e volta a beber Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Sai de casa, lisa e volta a beber Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Sai de casa, lisa e volta a beber Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Ai, 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 ai Pode me chamar que eu bebo Ai, 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 ai Pode me chamar que eu bebo Alemaga, não Obrigado.